Olá, bem-vindos, bem-vindas. Recebemos hoje uma convidada muito especial para a entrevista de abril da revista Reconexão Periferias. Nossa convidada é Ruth Lensereiros. Ruth é drag queen, militante do MST e uma das fundadoras do coletivo LGBT Sem Terra. Ruth é pedagoga, formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e atua na coordenação educacional do MST. Hoje temos outra companhia importante. Fernanda Estima, jornalista da Fundação Perseu Abramo, vai dividir comigo, Isaías, essa entrevista. Tudo bem, Ruth? Prazer te receber aqui. Oi, Isaías. Oi, Fernanda. Prazer todo meu participar dessa entrevista aqui da revista da Fundação Perseu Abramo. Então, estamos juntas e bora fortalecer esse babado. Fernanda. Ruth, prazer receber você, conversar, poder falar sobre a sua vivência, sua trajetória. Eu justamente gostaria de começar pelo começo e que você contasse, então, para os nossos leitores, para o nosso público, quando que nasce a Ruth Venceremos. Muito bem. Ruth Venceremos, conforme o Isaías me apresentou, eu sou uma drag queen, ou seja, nesse caso, eu sou um menino, um jovem, porque eu ainda sou novinha, que performo, que me valo da arte para poder mandar uma mensagem para a sociedade. Então, eu sou o primeiro lugar de tudo, eu sou essa artista. E Ruth Venceremos, como artista, ela nasce durante um seminário, um seminário sobre diversidade sexual no MST, onde reuníamos as LGBTs em terra. Então, ali surgiu o nome. Mas, assim, a persona vinha público, veio a primeira vez durante o carnaval de 2016. Quer coisa melhor do que nascer no carnaval? Então, Ruth Venceremos, ela nasce no carnaval de Brasília. Pois é, algumas pessoas acham que não, mas Brasília tem um carnaval forte, potente, popular. E aí foi onde surge Ruth Venceremos. Mas eu nunca descolo Ruth Venceremos do Erivan, dessa pessoa que performa Ruth Venceremos. E o Erivan tem toda uma trajetória, obviamente, política que potencializa Ruth Venceremos na medida que Ruth Venceremos ajuda a humanizar o próprio Erivan. Como é que você chegou em Brasília? Porque você veio de Pernambuco, né? Sua família era da área rural de Pernambuco. Eu gostaria que você relatasse esses dois momentos, assim, quando você vai para Brasília, sua chegada lá, e também a sua trajetória anterior a isso, que me parece, tem relatos, inclusive, de trabalho escravo. Você falou que é jovem. Quantos anos você tem? Artista não tem idade, né? Mas tudo bem, já que você tem... É que você realmente parece muito jovem. Ah, eu tenho 37 anos, mas como você perguntou, né? Eu venho de uma trajetória que reflete um pouco a trajetória de parte da população brasileira. Brasília, né? Assim como a maioria da população brasileira eu nasci em uma família pobre, uma família marcada com muitas ausências, né? Ausências que a gente pode falar, muitas vezes, de alimentação, mas também a ausência de acesso a uma série de políticas públicas. E eu venho lá do Nordeste, de Pernambuco, eu venho do Meidudo, bem da região do Sertão, que é onde eu se conecto para pensar essa minha trajetória com Brasília, né? Aos 13 anos eu ingresso no MST junto com a minha família, ou seja, tudo que... Eu, em geral, não gosto muito. Não é nem que eu não goste, né? Mas me toca muito, porque um pouco de tudo que eu sou eu devo muito, muito, muito ao MST, né? Porque, como você mencionou, Fernanda, eu, assim, com boa parte das crianças brasileiras, tive que ajudar a minha família, né? Desde muito cedo. Então, desde os meus sete anos, eu venho de uma família de doze irmãos. E desde os sete anos de idade mesmo, a gente ajudava, né? Na roça, fazia alguma coisa. Mas com a minha família, ela foi morar... morava na roça, morava, na verdade, em uma fazenda, houve a construção do meio hidrelétrico e ela acabou tendo que ir para a cidade. E, ao chegar na cidade, minha mãe com doze filhos, né? Então, os filhos eram uma forma de ajudar. Por isso que eu digo minha trajetória um pouco... reflete a trajetória um pouco da maioria da população brasileira. E aí, desde muito cedo, a gente foi atravessado, né? Atravessado por ter que trabalhar muito cedo. Embora a nossa mãe sempre garantiu que a gente estudasse, meio às dificuldades dos doze, nem todo mundo conseguiu nem terminar o ensino médio. Eu tenho a honra de ter feito pelo menos uma universidade. Mas, assim, então a gente foi marcado por muitos processos, ter que trabalhar como doméstico, uma criança aos dez anos, ter que trabalhar como doméstico para ajudar a família, ter que ser engraxado, uma série de coisas, né? E quando o MST chega na região, em 1995, foi uma oportunidade que minha família teve de poder construir um outro mundo, uma outra realidade. Só que eu só fui em 98 para o movimento, aos treze anos, quando minha família vai de vez morar no acampamento. Então, minha trajetória, que eu digo de militância, quando as pessoas pensam, ah, mas você é militante desde quando? Eu sou militante desde os treze anos de idade, porque a militância nunca foi para mim uma... Ah, não era uma opção. Era o caminho, era o único caminho que eu tinha, um caminho para lutar por minha família e por meus pares, né? Então, iniciei a minha trajetória, aos treze anos, ao chegar no acampamento do MST, sou desafiado, junto com outros jovens, a ensinar a quem não sabia ler nem escrever, e essa é uma das coisas mais lindas que eu me orgulho, foi de contribuir também com o processo de alfabetização para os trabalhadores sem terra. Hoje em dia, você trabalha ainda na área de formação, como que você consegue juntar a sua arte, né? Que também faz parte da sua existência e da sua trajetória, com a formação de militantes novos. Você atua ainda, né? Sabemos que você, inclusive, coordena a área de formação do MST. Então, como que você enxerga que a sua presença, a sua ação nesse nicho, né? Que é de formação. Como que isso influencia na geração de novas mentalidades, inclusive dentro do MST? Então, desde quando eu chego no MST, então, eu vou ter esse contato direto com a educação, primeiro que tem a ver com a realização de um sonho, que era desde criança eu queria ser professor. E as pessoas sempre perguntam, ah, mas por que você queria ser professor? Porque para nós, pessoas pretas, do interior, pelo menos da minha geração, ou você na região era professor, ou era comerciante, tipo assim, então era o que era possível alcançar. Então, ao mesmo tempo que era um desejo, porque eu acredito que educar uma das artes mais antigas da humanidade, que potencializa o processo de formação humana, mas ao mesmo tempo era o que eu conseguia sonhar de mais próximo, era o que eu queria, que era o que estava ali. Então, eu fui nessa trajetória no movimento sendo marcada por isso mesmo, fazendo curso de ensino médio, graduação, tudo na área da educação, atuei como alfabetizador de jovens e adultos, passando, e fomos aprendendo no movimento a olhar para a educação como esta ferramenta de apropriação do conhecimento, mas também como uma ferramenta de humanização, porque eu não acredito em educação só como uma dimensão do conteúdo. Educação é, sobretudo, relações, sabe? Nós não vivemos sozinhos, nós não nos fazemos nem nos formamos sozinhos, nos fazemos e nos formamos na relação com o outro. Então, a escola é um potencial porque ela acaba sendo este lugar onde ali residem interesses comuns, não interesses privados, enquanto a família é um núcleo privado, onde primam por interesses privados, da escola, não, esse espaço de encontro. Então, muitas vezes, muitas coisas que eu não aprendo em termos de relações no ambiente familiar, eu vou aprender na escola, na relação com o outro, nos conflitos, nas contradições, na convivência, sabe? E foi isso que me fez essa pessoa que eu sou, né? Por ter esse pé na educação e eu sempre tive o pezinho na arte. Então, o que foi que eu fiz? Potencializei na Rússia e venceremos porque eu entendi que a arte drag ela é uma, uma arte que tem condições de dialogar com a sociedade que muitas vezes o Erivan, chegando com o seu discurso militante, tradicional, não entraria em alguns lugares. Eu tive experiências riquíssimas aqui em Brasília de trabalhar com jovens em escolas, né? Alguns jovens que estavam no sistema sócio-educativo e a gente vê que tem esse potencial de que a mensagem chega, de que a mensagem se escuta. Então, eu olhei para a Drag Queen quando me montei a primeira vez e disse assim, aqui tem uma comunicadora, aqui tem, sobretudo, uma educadora. Essa arte, ela cumpre um papel pedagógico muito fundamental. Primeiro que é a desconstrução mesmo do gênero, dos padrões que nos impõem como gênero. Então, o que eu fiz foi juntar essa minha trajetória, então, minha vida toda dedicada no MST foi ao debate educacional, ajudar a consolidar uma proposta educacional e também tive um período à frente da Escola Florestan Fernandes, né? Durante cinco anos estive na Escola Florestan Fernandes contribuindo com essa escola de formação política do MST. Então, acabou que minha trajetória foi desde a educação formal, passando pela educação popular, entendendo a educação popular como uma educação política, colado com isso na arte drag. Então, o que eu fiz foi juntar, porque as pessoas dizem assim, ah, mas é militante. Militante de quê? Eu sou militante em defesa da vida. Eu sou militante em defesa da vida. O trabalho que a gente realiza com a juventude é que as pessoas entendam que militar, que ser militante tem a ver com a gente tomar posição sobre as coisas que acontecem na vida. E é esse tomar posição sempre em defesa da vida que nos interessa. Então, muitas vezes, a militância vai acontecer num partido político. Muitas vezes, a militância vai acontecer num sindicato, num movimento popular, organizado, mas também a gente tem que olhar e acreditar que há novas formas de fazer a militância. Nós temos que canalizar para um processo mais organizativo, aposto muito numa juventude, numa juventude que canta, numa juventude que declama. Essa é uma forma de defesa também da vida. Como a gente faz essas formas de defesa da vida conectadas com um projeto político e que esse projeto político fundamentalmente ele tenha a capacidade de olhar o ser humano em sua totalidade, em sua entereza por inteiro e não pela metade. Por isso, quando tenta nos pregar a pecha de que é uma luta identitária, eu refuto. Não se trata de uma luta identitária, se trata de uma luta em defesa da vida. E eu não posso olhar para a classe trabalhadora e não percebê-la como ela é e não como sentido genérico. Então, quando eu olho que faço um debate de classe trabalhadora, eu olho sob uma perspectiva. Quem é a classe trabalhadora? Por isso, a maioria é negra. Essa classe trabalhadora, ela tem cor. Existe sexualidade e as pessoas que compõem a classe trabalhadora. Então, eu não posso descolar essas questões porque tem a ver com a vida das pessoas, com o cotidiano. Por isso que muitas pessoas se espantam e às vezes querem só que a gente faça um debate de uma luta antipatriarcal ou antirracista. Nós também debatemos, mas não debatemos só isso. Nos interessa também fazer um debate da economia. Então, eu quero sim LGBTQIA+, eu quero pessoas pretas debatendo também a economia. Que a gente não seja só convocado para fazer o debate da racialidade ou o debate sobre diversidade. Não, nós somos muito mais. Embora, como vai falar a filósofa, lugar de fala, lugar de fala não pode ser entendido apenas como uma dimensão individual do sujeito, mas nós estamos falando como um processo de vivência, de acúmulo em determinados grupos, mas que isso não pode limitar a nossa existência e as nossas participações. Muito legal. Olha, Ruti... Desculpa, às vezes eu falo, ó e vou, pelo amor de Deus, me corta, hein? Tá ótimo. Olha, o MST, para quem, como eu, conheceu o MST no início, a imagem que passa é de, pelo menos as lideranças que emergiram nacionalmente nos primórdios, passa uma imagem de muita seriedade, muita disciplina e aí surge você, né? E como uma das fundadoras do coletivo LGBT sem terra. Como foi essa luta, esse trabalho dentro do MST? O MST é mais libertário do que se poderia supor, me parece, né? Isaías, isso é bem engraçado e é muito curioso porque as pessoas, né? É exatamente isso que você diz. Olha, o MST teve como um movimento sério, aquela coisa toda, e é um movimento sério, né? Mas a gente tem uma visão em geral, dita dos camponeses, muito uma visão que eu diria assim, ah, o trabalhador, eu digo em geral a sociedade, né? Olha o camponês, é o lugar do atraso, né? É muito conservador e eu sempre brinco dizendo, mas de que trabalhadores vocês estão falando? É de um sujeito individual, sozinho, solto no campo? Ou vocês se referem também aos processos de organização coletiva desses trabalhadores para lutar por terra, mas para lutar por reforma agrária popular? E quando eu questiono isso, eu questiono exatamente que muitas vezes você acredita que a nossa base social, mas ela está muito mais à frente do que os nossos militantes, nossos dirigentes, em relação a alguns debates, eu fui uma criança que a gente brinca, uma criança viada, eu fui uma bicha, eu andava no meu acampamento, no meu assentamento, tinha as gracinhas, tinha as gracinhas, sabe? Ah, uma piadinha aqui, acolá, mas eu e meus colegas, a gente estava nem aí, por quê? Porque nós entendíamos que o acampamento, que o assentamento era um espaço de liberdade, e nós fomos aprendendo isso na prática, porque a gente não vinha de experiência, eu vinha de uma experiência que eu sempre fui uma pessoa gay, mas o primeiro, engraçado, minha família também sempre soube, apesar de todo mundo querer levar para a igreja, aquela coisa toda, mas a gente nunca falou diretamente, quando eu cresci eu não falava diretamente, embora todo mundo percebia, mas curioso, que foi no espaço coletivo em que eu falei, pela primeira vez, por que será? E eu me questiono, porque isso tem a ver com a resposta, com a pergunta que vocês, sabe por quê? Porque eu sentia que a coletividade era um espaço de acolhida, que eu poderia ser acolhido, e, óbvio, ao eu falar, porque todo mundo também já sabia, mas ao eu trazer à tona isso, as pessoas, é óbvio que surgiu uma piada, uma coisa, aquela coisa toda, o preconceito também veio, mas veja, não foi no ambiente familiar, foi no espaço coletivo que eu me sentia acolhido, e fomos aprendendo com o próprio MST, por quê? Eu venho de uma geração de muita disciplina no movimento, que a gente não há mão, porque se a gente quer alçar objetivos, se a gente não tem disciplina, a gente não consegue dar passos firmes, e a disciplina é, sim, um princípio fundamental no nosso movimento, e foi na disciplina que nós fomos também ocupando o MST com esse debate, nós sempre estivemos no MST, desde a sua origem tinha pessoas LGBT no movimento, assim como as mulheres estavam desde o início no movimento, mas o processo da gente se posicionar para pensar um debate que seja articulado com a reforma agrária popular é muito recente, enquanto LGBTQIA+, as mulheres já têm muito mais tempo e tradução no movimento, e nós chegamos nesse ponto, por quê? Porque, veja, como eu disse, eu cheguei aos 13 anos de idade no movimento, eu ajudei na construção do movimento em meu estado, eu ajudei na construção do movimento e ajudo na construção, então, fomos alçando alguns postos chaves no movimento, nós, pessoas LGBTQIA+, sem fazer debate, ah, não, como LGBT, não, ele vai, acumulou muito no debate da educação, vai para essa tarefa, e nós éramos muitos e nós éramos diversos, mas nós continuávamos sofrendo a piadinha, a brincadeira, a piada e a brincadeira, ela é uma forma de desumanização, ela é uma forma de violência, e aqui dali foi nos incomodando, muitos de nós até pensou em sair do MST, por exemplo, a ir para o movimento LGBTQIA+, para algum grupo ou um coletivo, e nós conversarmos, nós não vamos sair desse movimento, porque esse movimento nós estamos ajudando a construir, e nós vamos discutir nas instâncias do movimento, e foi aí que nós fomos nos organizando, mas veja, curioso, primeiro a gente não debateu na instância, primeiro nós fomos fazendo o processo de experiências e diálogo com a base, no Ceará, um dos primeiros seminários realizados foi com trabalhadores diretos para debater o respeito à diversidade, porque tinha muitas LGBTQIA+, nos assentamentos e acampamento, marcha que aconteceu na Bahia, a juventude se organiza e faz intervenção contra o preconceito, a Escola Nacional Floresta Fernandes começava a debater, por quê? Porque nós estamos presentes, nós estamos ajudando a construir um movimento, nós não podemos continuar sendo vítima de nenhum tipo de discriminação, se o movimento quer tanto construir um território livre do agronegócio, do agrotóxico, ele não pode prescindir também de fazer um território livre de preconceito e discriminação, então o que nós fizemos fomos ocupando o próprio movimento com esse debate pelas instâncias do movimento, em nenhum momento nós fizemos um processo de uma conspiração para tomar, não, nós fomos debatendo e foi lindo de ver esse processo porque o movimento, as pessoas receberam bem esse debate, quando eu digo as pessoas, eu falo o movimento como todo, obviamente teve um estranhamento aqui e acolá, mas foi um processo necessário, nós realizamos então o primeiro seminário nacional em 2015, com 35 LGBTQIA+, numa convocação feita por nós na relação com a direção nacional do movimento e ao chegar a gente foi tomada de emoção, porque, como eu disse, muitos de nós estávamos desde o início, nós éramos sem terrinha como o movimento diz, só que a gente estava vendo que estava vindo uma nova geração que no movimento de LGBTQIA+, que não poderia sofrer o que nós sofremos, algumas pessoas, inclusive, há muito tempo atrás, há relatos que chegaram até a ser expulsas de acampamento nosso, então nós fomos acumulando, nós queremos construir uma sociedade do futuro e uma sociedade do futuro ela se constrói no presente, e aí o MST avançou muito nesse debate, construiu então, oficializou um coletivo nacional LGBTQIA+, cada estado tem seus coletivos, para a gente ir fazendo formação, ir discutindo, ir avançando na participação desses sujeitos e sujeitas no interior do movimento, por isso que eu digo, ah, MST, veja, MST é uma práxis transformadora, que vê os seus limites, que as pessoas que o compõem o provoca, o movimenta, e ele se reinventa, mantendo os objetivos para os quais ele nasceu, a luta pela terra, pela reforma agrária popular e pela transformação da sociedade. Eu sou fã do MST, a Fernanda também, eu acho incrível, e em renovação, me parece que, bom, a transformação é inesgotável, né? você acredita que no campo da política institucional, nós estamos no ano de eleição, né? como esse debate e como a presença de mais RUT venceremos pode interferir positivamente, né? Muita gente tem medo, não, vamos colocar certos assuntos em pauta, pode atrapalhar a eleição, como que você, como é que a sua esperança em relação a isso? Olha, eu acho sempre bom a gente lembrar que 2018, o atual presidente, ele foi eleito combatendo nossos corpos, de pessoas negras, de pessoas LGBTQIA+, numa estratégia de mentira, de fake news, que surtiu efeito, mas nos tomou como centralidade. e em alguns momentos a gente via parte da esquerda muito, ah, não, 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 não vamos mexer, que é um tema espinhoso, até quando nós vamos negociar a nossa humanidade? Até quando nós vamos negociar a humanidade da maioria da população brasileira, que é as pessoas negras? Não vamos encarar esse debate porque tem um genocida no poder que se vale dessas pautas para nos atacar, para atacar pessoas LGBTQIA+, então a gente não pode fugir desse debate. Não digo que é a centralidade, porque para mim a centralidade, em primeiro lugar, para a gente lutar, a gente tem que estar vivo e para a gente tem que estar vivo se alimentar é um pressuposto fundamental. Então, passa essencialmente por a gente também fazer um debate econômico, mas quando eu digo debate econômico, não estou falando apenas de um debate vinculado ao sistema financeiro, não estou falando de como a gente organiza e distribui a riqueza nesse país, é sobre isso a economia. Tem gente passando fome. Nós voltamos para, obviamente, para o mapa da fome, mas veja, mas a gente teve um governo que ele atacou e vai voltar a atacar com essas pautas. A questão é, nós vamos nos furtar, nós temos que encarar esse debate, porque em algum momento se a gente também não enfrentá-lo com a verdade, nós estaremos endossando as fake news e as mentiras dele. Então, acho que essa é a primeira coisa. E quando eu penso isso, eu penso que as eleições de 2018 ou 2020 foi também um sinal importante de que nós não ficaremos parados, de que nós não ficaremos caladas. Nós nos organizaremos para também disputar, porque acreditamos que a política institucional é uma arena importantíssima de disputa e ter pessoas negras, LGBTQIA+, disputando isso, por si só, já é valoroso. Ainda mais quando se trata de um processo que seja ancorado com a luta popular. Isso é valoroso, porque nós vivemos num país que mais mata, por exemplo, LGBTQIA+. Então, ter essas pessoas fazendo essa disputa é fundamental, porque só coletivamente, e eu acredito, pelo menos desde a minha perspectiva, articulada com um projeto popular, nós vamos travar batalhas por direito e combater o aniquilamento da nossa existência, que é algo que tem acontecido permanentemente nesse governo da morte. Então, eu acho que nós precisamos muito, obviamente, mas eu sempre tenho dito uma coisa de Isaías e Fernando. Muita gente diz que a esquerda não faz esse debate, que não sei o que. Primeira coisa, as lutas antipatriarcais, sobretudo, e também eu vou focar nas lutas LGBTQIA+, elas surgiram com pessoas do campo progressista, com pessoas de esquerda à frente. Então, se a gente olha para a história, o que foi, por exemplo, a greve de 1984, a greve dos mineiros na Inglaterra, em que grupo, em que um grupo de gays e lésbicas faz uma ação em apoio aos mineiros, nasce, na verdade, mais do que faz, eles nascem como um movimento LGBTQIA+, em apoio à classe trabalhadora e aos mineiros. Aí, quando você vai ver a origem dessas pessoas que compunham, gente que tinha vindo de partido comunista porque não tinha lugar, porque praticamente foi excluído por ser homossexual. Então, eu digo, nossas lutas, elas nascem em um campo e não é no campo da direita e não é numa perspectiva liberal. Então, eu acredito que por algum tempo a esquerda, obviamente, ela foi negligenciando essas pautas, mas é importante sempre olhar a sua origem e que não dá, não dá para a gente estar em 2021 sendo um país que mais mata LGBTQIA+, sendo um país campeão de violência e assassinato contra mulheres e seguir ignorando essas pautas, achando que é pauta dos costumes, não é pauta da vida, minha gente, é pauta da vida. A violência contra as mulheres nesse país é algo que tem sido cada vez mais naturalizada, sabe? E é contra essa lógica que nós devemos lutar. É porque eu não acredito nesse debate separado que muitas vezes tem que fazer a economia versus... Não, não é economia versus não, gente. É que se a economia tem a ver com a organização e a distribuição da riqueza e olhar para as pessoas... Eu não posso olhar para as pessoas em sentido genérico. Eu tenho que olhar para as pessoas reais como elas são, em quais são os segmentos, quais são os grupos. Então, eu acredito que 2022 será um bom ano. Um ano que nós temos, por exemplo, um Congresso Nacional que ele não expressa quem é de fato o povo brasileiro. Eu acho isso muito importante a gente salientar que, do ponto de vista racial na Câmara dos Deputados, é composta por 75% de pessoas brancas, 20% de pessoas pardas e apenas 4% de pessoas pretas. Isso não reflete o Brasil. Não reflete o povo brasileiro, o Congresso Nacional que nós temos. Por exemplo, isso na Câmara, no Senado, 85%, por exemplo, 85% na Câmara é homens. 84% no Senado são de homens. Mulheres são maioria na nossa sociedade. Então, este Congresso não representa. E LGBTs, nós temos apenas quatro LGBTs no Congresso Nacional como um todo. Eu não acredito nesse Congresso que nós temos. Sabe? E é na contramão dessa lógica que nós devemos lutar. porque, por exemplo, este Congresso aí não há uma legislação pró-LGBTQIA+. Não há. Todas as conquistas que tivemos em termos do ordenamento jurídico se deu via o Poder Judiciário. Por outro lado, se você olhar também a população negra, as poucas conquistas que nós tivemos ao longo da história com mascotas raciais estão permanentemente sendo ameaçadas pelos donos do poder. Uma elite branca, uma elite racista, uma elite contra as políticas pró-LGBTQIA+, e pró-mulheres. Então, eu penso assim que é isso. Como dizia Paulo Freire, o futuro é uma questão de nossa opção política, de nossa opção ética, de nossa opção estética, que não separe nem se envolve a nossa decisão no sentido de intervir no mundo. Então, por isso que eu acho que o momento é agora da gente se organizar e ocupar tudo, ocupar geral. Eu queria te dar uma grande dúvida. Sim, eu sou muito fã do MST, realmente é um dos movimentos que mais nos emociona. Quando você começa a se emocionar, a gente também se emociona um pouco do lado de cá. Eu tenho uma grande questão. você sabe que no mundo da maquiagem, o Brasil é considerado um excelente resolvedor de problemas dados pelas nossas questões estruturais, de falta de dinheiro, não é? Ser drag queen no Brasil é diferente de ser drag queen nos Estados Unidos. Um aparato enorme de materiais e maquiagens e... Nós aqui fazemos muita gambiarra, dizem, no mundo da maquiagem brasileiro. E eu queria saber como que é no dia a dia de quem viveu embaixo da lona e tem muito orgulho disso e tem por conta de ter estado lá uma história maravilhosa para contar, como que é se montar num acampamento do MST? Boa pergunta. Nos perguntam sempre, é produtos agroecológicos que vocês utilizam? É um barro especial para poder fazer uma retórica? Assim, como drag mesmo, boa parte da minha vivência foi no espaço urbano, mas o movimento tem aí também várias drag queens também que são drag queens, que estão em acampamento, que vivem em assentamento. Hoje eu compro muita... Desde quando eu vim para Brasília, em 2015, eu compro tarefa aqui, mas nós tivemos, obviamente, experiência de ir para algumas localidades, ter que se montar. Eu acho que a questão é menos a maquiagem em si, mas eu acho que o desafio e o frio na barriga é no encontro com o povo, sabe? com os trabalhadores, no sentido de ver a reação, no sentido de a gente ver se, de fato, nós somos corpos livres, sabe? Nesses espaços. Então, acho que, para mim, o grande aprendizado tem a ver com esse processo. Eu estive recentemente em um acampamento do MST aqui em Brasília e, quer queira, quer não, para mim foi muito emocionante porque eu disse, é um acampamento de lona preta, barraco, eu disse que ali eu estava voltando para um lugar de origem do movimento, para a minha morada, para a porta de entrada na militância. E eu fiquei muito feliz porque a recepção foi muito boa. Porque a gente sempre se questiona, ah, mas como é que o trabalhador vai entender? Mas como é que eu vou explicar para o trabalhador? Sabe assim, mas não sei o quê. e sabe, Fernanda, eu aprendi uma coisa nesse movimento há muito tempo. Às vezes a gente subestima a capacidade do nosso povo pensar. Às vezes a gente subestima a capacidade do nosso povo processar algumas coisas. E, para mim, foi muito importante essa retomada a um acampamento do movimento montada, porque desmontada eu sempre fui, mas montada é o olhar dos trabalhadores, ver que não era um olhar de reprovação, alguns um olhar de curiosidade. Muitos chegavam, tipo assim, espontaneamente, cumprimentavam. Obviamente que já cheguei lá como uma liderança, olha, Ruth, venceremos, drag queen no movimento. E a gente sempre tem também, sempre que pode também, fazer esse processo educativo de dizer que se trata de um processo artístico, mas que também está colado com a minha história. Eu não sou uma trans, eu não sou uma travesti, eu sou uma drag queen, eu sou um menino que me monto. Mas que essa montação, ela ajuda muito no meu processo de humanização. Então, para mim, foi muito emocionante viver essas experiências em acampamento do movimento, porque é isso, a grande lição para mim foi essa, sabe? Que a gente subestima a capacidade de entendimento do nosso povo. E aí, no final, eu tive que dar um discurso, me apresentar, e eu sempre jogo uma gracinha também. Eu sou uma pessoa que não gosto de... Eu falo, a coisa forma zona, mas eu jogo uma gracinha de vez em quando para dar aquela descontraída. Mas, no final, as pessoas virem abraçar e eu só pensei, cara, nós estamos no caminho certo. Nós não podemos e nem devemos, por mais que, né, tenha uma conjuntura, que eu acho que tenha uma conjuntura favorável da gente avançar em algumas pautas, mas não podemos retroceder naquilo que a gente já conseguiu avançar, sabe? Eu me lembro muito, não é acampamento, eu só vou terminar Isaías, foi uma atividade que eu fiz aqui nas escolas do DF, numa parceria com o Inesc, com crianças e adolescentes, sobre a gente subestimar a forma como o outro pensa, sabe? Como os trabalhadores vão entender. Aí era uma atividade sobre minha escola livre de diversidade plural. Eu, drag queen, fui discutir sobre sexualidade com crianças e adolescentes. E aí, a primeira pergunta que eu fiz depois que eles e elas se apresentaram, foi, eu disse, meu nome é Ruth e venceremos, eu sou uma, e abri para eles dizer o que eu era. Alguns disseram, você é uma travesti, você é uma trans, você é uma drag queen, você é uma drag. E simplesmente um menino de 10 anos, que estava mais ao fundo, grita, você é gente. E ao dizer isso, eu fui tomada por uma emoção, porque aquela criança, ela devolvia para mim a dignidade que todos os nossos dias é saqueada, que todos os dias é confiscada por essa sociedade que tem um preconceito por ser LGBTQIA+, e o preconceito por ser uma pessoa preta. Então, aquela criança de 10 anos devolvia para mim a dignidade. E eu saí dali pensando, a gente subestima a capacidade do nosso pensar. Primeiro, que aquelas crianças e adolescentes tinham um vocabulário, ou seja, trans, travesti, drag, fazia parte do universo delas em alguma medida. Então, é sobre isso, é sobre a gente poder acreditar mais no ser humano e na humanidade. Atenção aí, lideranças, coordenação de campanhas, prestem atenção no que a Ruth falou, isso é fundamental, e não é sempre que a gente ouve isso, não subestime a capacidade de entendimento. e eu vou fazer uma última pergunta antes da Fernanda. Você imagina a emoção, assim como essa que você acaba de nos contar, quando você voltou para um acampamento, você imagina como seria a emoção de uma drag subindo a rampa do palácio ou adentrando a Câmara dos Deputados? Penso nisso todo dia. Penso nisso todo dia sobre alguns aspectos. Primeiro, não quero passar pelo mundo como uma pessoa que passou. Eu quero deixar uma marca. E não é sobre mim, eu tenho dito. A história da Ruth Benserem não é só sobre a Ruth Benserem. não é só sobre a Ruth Benserem. É sobre uma legião de pessoas que permanentemente sofrem com apagamento histórico, com ausência de representatividade. E a gente não discute a representatividade pela representatividade. Não basta ser um gay preto para ocupar esses espaços de poder. Na minha compreensão, é preciso que essas representações sejam substantivas, que elas sejam substanciais, no sentido de que está ancorado com um projeto político maior, que é a transformação desse mundo. Porque, senão, não me interessa ter pessoas lá que são contra cotas raciais. porque não basta você ser um gay e ser contra a cidadania de pessoas LGBTQIA+. Por isso que eu tenho dito, eu sonho todos os dias, porque a gente vive um processo muito lindo de ocupação drag no Brasil. É na TV, são nos espaços políticos, dos movimentos, e isso é importante porque eu acho que ajuda a educar uma geração. Por isso que eu penso muito, uma drag subindo a rampa. É uma drag subindo a rampa ancorada por mandatos coletivos. Quando eu digo mandatos coletivos, eu estou falando mandato que veio de origem, eu estou falando dos trabalhadores sem terra, estou falando da população preta, eu estou falando das LGBTQIA+, eu estou falando daqueles que querem amar e não têm o direito de amar nesse mundo. Eu estou falando daqueles que não têm nenhum direito de sonhar. Quando eu tenho batido muito na tecla, nós precisamos recuperar o direito de sonhar. É um pressuposto para a gente continuar existindo. Agora, se a gente continua imerso na fome, na miséria, não tem o que sonhar. Vai sonhar com o quê? Então, a fome corrói não só o estômago, mas corrói também os nossos sonhos. Por isso que não é menos importante a luta pelo alimento. Por isso que não é menos importante o debate da gente fazer um debate sério, para que as pessoas possam ter emprego, mais do que emprego, trabalho com dignidade. Então, é sobre esses princípios que eu acho que uma drag deve subir a rampa e fazer uma ocupação drag, ocupando o Congresso Nacional e ajudando um projeto político que seja verdadeiramente popular a devolver para o povo a necessidade e o direito humano de sonhar. Eu encerraria só lembrando que você chama Ruth Venceremos, você já está no plural. Você é coletivo, a sua bandeira e a sua arte e a sua militância unida à sua arte. Eu queria saber se você tem algum plano mirabolante, milagroso para que a gente faça acontecer a ocupação drag queen no Congresso. Nós não podemos falar de eleição, dar nomes aos bois, a toda manada, mas qual seria o caminho para a gente construir a ocupação drag queen? Porque realmente falta um pouco de brilho lá fora, faltar um pouco de ética moral e de própria política voltada para o bem da sociedade, falta muito brilho no Congresso. Como que a gente faz para ele brilhar com muitas Ruth Venceremos nessa situação que a gente ainda está vivendo, onde o sonho ainda está longe da gente ser democrático, todo mundo sonhar? O que mais Ruth Venceremos se coloque nas fileiras na luta passa por justiça social, sabe? E aí passa por a gente nos organizar, porque sem organização a gente não vai chegar lá, não vai ter ocupação sem, eu aprendi isso no movimento, para ocupar existe planejamento, nunca é nada espontâneo, nunca é nada, é algo planejado, estudado, então a primeira coisa que eu digo é a gente precisa se organizar, a gente precisa nos formar, e quando eu digo nos formar trata da gente se apropriar obviamente de teoria, mas se trata da gente desenvolver diversos processos de formação na relação com o outro, que pressupõe a terceira questão que é a luta, sabe? Então a luta é imprescindível e por isso que a gente tem que se organizar, tem que se formar e que a gente tem que travar lutas para fazer sentido uma ocupação drag no Congresso Nacional, porque se a gente não tiver imbuído da luta popular, será mais uma pessoa de um discurso lindo sem uma base, sem uma base de sustentação, então que uma drag queen que chegue ao Congresso Nacional, ela tem que estar ancorada pela mobilização e a luta popular e não esquecer de onde vem e por que está fazendo essa ocupação. O que venceremos, mas por que o que venceremos? O que venceremos é um convite. Vencer você. Vencer você na vida. Ven ser. Não é sobre meritocracia. É sobre sonhos, é sobre a gente nos mobilizar e juntos e fazer, como já dizia o poeta, o que será. Que lindo! Bom, olha, a gente vai ter que encerrar, mas fica já o convite para que a gente volte a fazer outras entrevistas. E mais que isso, o desejo de a gente se encontrar um dia presencialmente, que eu acho que vai ser incrível. Foi um prazer te conhecer, um prazer enorme falar contigo. Um beijo! Obrigada, Ruth. Prazer foi todo meu, gente. Gratidão. Me desculpe. Qualquer coisa. Você é muito linda, está muito maravilhosa aí nessa tela. Que a luta te fortaleça muito mais e que mais rutes estejam conosco. Obrigada pela sua luta, pela sua existência. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.